Eu, por favor, não sei nem se fui eu que a matei. Sofia caiu numa armadilha. Eu acredito que ela jamais mataria a própria mãe. Isso a perícia vai dizer. Por enquanto, todas as evidências estão contra ela. Começam as investigações que podem apontar o verdadeiro culpado. O país inteiro vai querer saber quem matou Lara Lenkar. Então, Sofia, você vai colaborar? Topíssima! Topíssima!